Boa noite! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos começando mais uma live do Tangerina Talk, nosso programa semanal, onde a gente se encontra com artistas maravilhosos, produtores maravilhosos, pessoas queridas que moram no meu coração. Hoje nosso convidado vai ser o Laka, ele que é referência, referência real no quesito lives. O cara tem um som absurdo. Eu já vou aqui começar a colocar o nosso comentário. Laka já chegou na área. E aí, e aí, Luca? E aí, Lucas? E aí, Laquinha? Como é que tá, tio Ted? Salve, salve. Fique com a gente, mano. É tudo nosso. Convidado da semana, Laka. O papo com certeza, com certeza vai ser muito maneiro, porque o Laka é uma pessoa sensacional e, cara, mora no meu coração real. Esse cara que eu conheci tem pouco tempo, pouco tempo que a gente se conheceu, mas, cara, bateu de primeira, bateu de primeira. Então, ó, já vou chamar pra cá. Pim no coment pro nosso convidado. Opa! E bora chamar o Laka, porque a gente tem muita coisa boa pra falar. Vem pra cá, lindão. Vem pra cá, vem pra cá, esse live lindo. E aí, Dri? Como é que tá? Beleza? Aê! Como é que tá? Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao Tangerina Talk. que, pô, antes de mais nada, eu já queria agradecer você ter aceitado nosso convite, pô. É uma honra, uma honra te ter aqui, irmão. Real, real. Dá uma ajeitadinha. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo muito bem. Ó, pessoal, quem quiser mandar pergunta pro Laka, vai botando aí nos comentes que a gente já vai anotando aqui. E aí, no final, eu pego e faço um bate-bola aí do que vocês forem enviando. Cara, uma honra te ter aqui, pô, mais uma vez. Imagina, eu é que agradeço aí, cara, o convite. Porra, me sinto muito honrado em estar batendo esse papo com você. E, cara, eu tenho você em alta conta, né? Então, tipo, não tem dificuldade nenhuma de estar aqui. É, é, é recíproco. É, é, pode, 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 pode. Enquanto o Instagram permitir, enquanto permitir, pode ser que um dia ele comece a cortar a gente por causa desse tipo de coisa. Achei de mimimi, né? Ainda pode, ainda pode, graças a Deus. Sensacional. Sensacional. Cara, então, vamos lá, né? Vamos começar com aquela pergunta que eu faço pra todos os convidados que chegam aqui. E que, pô, cada um tem uma história diferente com a música, cada um tem uma abordagem. Como é que foi isso? É desde criança? É mais novo? Pô, como é que é a sua relação com a música? Como é que você foi parar nesse personagem maravilhoso, nesse artista maravilhoso que você é? Meu querido, pra começar a me apresentar, então eu vou falar o que todo mundo tá cansadíssimo de ouvir. Muito prazer, eu sou o Laca e, com vocês, eu transformo vidas através da música. Vem comigo. Muito bom, muito bom. Só isso já resume muito sobre você, cara. Muita coisa mesmo. Ô, Bicho, você sabe que a minha relação com a música eletrônica já vem já de bastante tempo, mas virar artista é bem recente, tem um ano e pouquinho. Sim, mas aí você, cara, tem essa pegada aí do que você fala, que você transforma vidas através da música. Sim. É o que aconteceu contigo? Como é que é essa história? A música transformou a sua vida? Em que momento e como que ela entrou, cara? Vamos lá, então. Bicho, eu me separei em 2017. Estava casado, sei lá, há 10 anos. Aí me separei e, cara, entrei uma depressão muito grande, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu imaginava de projeto de vida, de tudo, tipo, de reformular tudo isso, tá? Ah, então eu fiquei bem perfeito mesmo. Pode crer. Então, assim, e, cara, e depressão é foda porque ela vai chegando e você não percebe que ela tá chegando. Sim. Porra, quando você vai ver se a fez cagada a torta direito, tá? Pode crer, bota o pé. E aí, bichão, o que me salvou foi a música, foi um encontro, não, eu diria pra você assim, não que foi inusitado, porque eu sempre gostei muito de música, da música eletrônica, sempre fui um, eu sempre busquei ir atrás dos melhores festivais de música eletrônica do mundo, tive oportunidade de ir a vários países pra ver os meus artistas, os meus DJs favoritos, né? Sim. E eu confesso a você assim, eu tenho um amigo meu que é de Giamador, né? E ele vinha na minha casa e ficava tocando na minha casa. Aí eu falava assim, cara, o cara fica tocando quatro, cinco, seis horas. Mano, a festa é muito mais legal aqui que eu tô ouvindo, tô dançando, tô conversando com todo mundo, e eu não conseguia ver a menor, sabe o que que é menor? Zero. A menor graça de você ficar ali seis horas, porque você não consegue conversar com muita gente, você tá ali, tocando, vai, conversa um pouquinho, mas você tem que voltar pra lá pra trocar a música, mixar. E eu não conseguia entender o tesão dele. Então, tipo assim, foi uma coisa que nunca me deu curiosidade de ir, até porque eu achava que eu não entendia de música, tá ligado? Sim, sim. Então, falei, beleza. Um dia, eu tava na casa do amigo meu, do Rodrigo Vieira, e aí a mulher dele virou pra mim e falou assim, não, vem tocar. Falei, não sei tocar, vou tocar. Tá louco, tá louco. Ah, porra, tá louco. Você mexeu essa parede de sol, que parede lá, esse negócio. Não faço uma ideia. Cara, ela me ensinou a tocar em três minutos, e aí eu tava já virando, tipo, mal, mas eu tava virando, né? Aham. E aí, porra, o bichinho da música me picou ali, bicho. Eu falei, caralho, gostei. Aí, cara, e foi em progressão geométrica, porque eu sou muito intenso, e eu, quando eu quero alguma coisa, eu vou e faço. Eu tava com o tempo livre, porque, tipo, eu tinha organizado a minha vida pra acontecer X e acontecer Y, então, eu tava com o tempo livre pra caramba, mano. Aham. Tipo assim, e como eu tava sem hobby nenhum, e isso tava me levando a uma depressão fodida, eu falei, bom, tá, vou gastar minha energia aqui. Cara, em um mês e meio eu me formei, fiz um curso de DJ, e um mês e meio, tipo, eu cheguei lá na iGroove, falei assim, vem cá, quais são as horas livres? Eu quero todos. Vou me internar aqui, só me tiram de camisa de força. Aluguei uma controladora, gostei, aí já comprei logo o Anexos 2, a porra toda, e aí foi. E, cara, e aí eu vi, cara, isso me salvou. Isso, cara, salvou minha vida praticamente. Então, meu filho virou pra mim e falou assim, pai, realmente a música te salvou, porque você tá bem agora. E, enfim, aí eu falei, cara, eu preciso levar isso adiante. Isso não pode ficar só aqui. Se a música me salvou, eu tinha uma obrigação, sabe? Tipo, moral. Sim. De levá-la adiante, sabe? Com certeza. Era meio louco, porque, assim, realmente eu precisava fazer. Foda-se o que eu tava fazendo na vida, sabe? Tipo, tinha que ir. E nessa de ter que ir... Bom, eu fui, né? E aí eu vi que, tipo, não só o público merece ouvir boa música, como acabou que eu acabei... Eu não consigo ficar quieto. Sim. Então, eu acabei criando uma festa, porque eu não conseguia aparecer do jeito que eu queria. Então... Sim, pode crer. O mercado não me dava oportunidade. Eu criei a mim. Nisso, eu tive que chamar de DJs pra tocarem comigo. Sim. Conheci uma galera nova pra caramba aí, talentosíssima. Talentosíssima. Foda. E aí, quando eu fui ver o mercado, como é que eles... Como é que era essa questão de mercado, né? Eu vi, mano, os caras são muito amadores. Eu sou advogado, tá ligado? Tipo, eu sou advogado há 26 anos. Eu sou 16. Os caras estavam... Não, amadores. E aí, eu falei assim, bom, tá bom. Já tava ajudando quem tava fazendo uma festa. Já tava dando emprego pra um, pra outro. Aham. Essa garotada precisa de ajuda. E aí, surgiu a Secret Agents. Aham. Que tem como propósito fomentar e ajudar novos talentos da música eletrônica. Foda. Eu não consegui ficar parado e não consigo, tá? Tipo... Ligado no 220. Tô sabendo. Tô sabendo. Basicamente, é isso que eu fiz. Não, sensacional. Você trabalhava, então, antes, pra galera que não te conhece, porque eu tô ligado. Mas antes, então, você trabalhava com direito, na advocacia. Você advogava. Não, eu trabalho ainda, né? Quer dizer... Ah, você ainda exerce a função. Sim. Eu cheguei a ficar um pouco mais afastado. Sim. Tipo, no meio... Meu sócio assumiu boa parte das minhas funções no escritório, pra poder me dedicar à música. Aham. Com a pandemia, eu voltei tudo, né? Porque, tipo... Pode querer. Deu uma porrada bem grande lá na minha primeira renda, né? Porque a segunda renda ainda tá em desenvolvimento. Sim. Então... Então, assim, eu ainda tenho escritório. Tá rolando. Sim. Sou advogado ainda, de segunda a sexta. Sábado, domingo, feriado. Não deixei de ser advogado. Fica a dica. Quando a galera estiver aí na merda, pode chamar o Laca pra ver se ele te salva aí, ó. Não se acanhe. Não se acanhe. E isso é uma parada mega comum. E aí, Idris? Seja bem-vinda. Cara, mega comum, assim, As pessoas terem o trabalho com a música em paralelo Pra poder a parada acontecer mesmo. Ou, às vezes, é até uma coisa que dá realmente pra fazer a união E vai levando forever ali. Normal. Não é o primeiro, nem vai ser o último. Vai levar em paralelo a parada. A galera, às vezes, acha que confunde isso. Que, tipo... Ah, não. Então eu tenho que ser só música e tal. Tipo, você conseguiu separar as coisas, mas você em algum momento, em algum momento você sentiu que, pô, cara, agora eu preciso um pouco mais de me afundar na música. Ou agora eu preciso me internar mais nela mesmo. E aí, cara, o que que te deu esse clique? O que que foi que te clicou que você, pá? Cara, foi assim. O Gueluke, figura, né, cara? Figura, figuraça. Lá, cara, tipo... Lá, cara. Lá, cara. Isso! Ha, 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 ha. Salve, salve. Mano, a parada foi o seguinte. Eu senti que eu achava que para o meu desenvolvimento como artista, como DJ, eu precisava ter mais tempo livre, né? E eu comecei essa brincadeira com 42 anos. Eu tenho 44. Então, assim, eu não tenho tempo para perder. Ou a parada vai rápido, tá certo? Ou então vai. E eu precisava também de uma resposta, sabe? Tipo, ok, você foi lá, tentou, não deu certo, eu volto para o meu hospital de advocacia e continuo brincando como DJ, tá? Sim, sim. Mas eu precisava ver se ia, se ia adiante. Eu acho que já foi, né? Já foi, já era. Já passou a quarta, tá passando a quinta marcha já. Já daqui a pouco vai decolar mesmo, que aí ligou a turbina, já era. Aí ninguém para mais. Mas, cara, começou então, depois que você sentiu ali, que você precisava criar o seu próprio espaço. Isso é muito maneiro, porque já mostra o seu lado empreendedor também, né? Você sabe que eu vejo assim, muitos DJs reclamam, ah, eu não tenho oportunidade na cena, e eu me vi durante um tempo fazendo essa reclamação. Pô, ninguém me dá oportunidade, né? Falei, cara, peraí, eu morro numa casa enorme e eu vou criar a minha cena, tá ligado? Sim, sim. Tipo assim, eu vou criar a minha festa. É. Nós que vamos. E tipo assim, eu tive a sorte de ter pessoas ao meu lado, DJs e pessoal que trabalhou comigo, assim, tipo, que abraçaram a ideia, que compraram a ideia da festa, do propósito dela, que era justamente fomentar e divulgar novos talentos. E eu vejo aí uma garotada que tocou aqui na minha casa, e me desculpe chamar de garotada, mas assim, eu sou nitidamente muito mais velho que todo mundo, né? Talvez, eu não quero verdade, mas de cabeça, eu sou mais novo que muitos deles, né? Sim, sim. Mas, enfim, assim, eu acabei conhecendo muita gente da cena. Sim. Foi legal. Os próprios DJs que tocaram aqui, eles fizeram contatos aqui, conseguiram aparecer, e eu vi eles talgando novos degraus e melhorando na carreira. Então, eu vi que eles vinham passar, eu dava todo um suporte, cuidava do artista, sabe? Tipo, como eu gostaria que eu fosse tratado quando eu for... Sim, sim. Sabe? Tipo, é o mínimo que a gente pode fazer. É, é. Tratar os outros como a gente quer que nos tratem, né? Então, assim, é o que eu fazia. E aí, bicho, a coisa foi indo, foi muito legal. Foi uma época muito boa, isso que acabou me levando pra turnê na Sérvia. Eu fui tocar na Sérvia, eu fui tocar na Ibiza, sabe? Tipo, foi muito maneiro. Muito foda. Sim, sim. Ganhou... Eu ouvi, tirava fotinho de todo mundo, contratava fotógrafo pra tirar foto, então todo mundo tinha foto depois, tinha até música. Então, tipo, não era uma coisa que eles ganhavam grana, grana, mas assim, bicho, eles ganhavam exposição, ganhavam material pra divulgar, sabe? Sim, pode crer, pode crer. E aí, tipo, isso aí foi o quê? Um ano e meio atrás ou já tem dois anos essa Secret Party? Ano passado, velho. Ano passado. Ano passada. Então, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Tem que ter a lounge de um ano, então, aí, hein? Ó, já vai ficar a promessa aí. Vai ficar uma dívida aí, hein? As festas... As festas foram 2018 e 2019. 2020, né? Sim. Sei lá. Ah, então já tá no terceiro ano já, já tá no terceiro, já tá no terceirão. Não, peraí, 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 peraí. 2018, 2019. Agora, 2020, tu vai bater o terceiro ano de Secret Party. Foi ano passado, é, foi ano passado, ano passado. 19 e 20, 19 e 20. E aí, cara, e foi muito rápido o crescimento mesmo, né? A coisa funcionou, né? Porque se não tivesse funcionado, eu imagino que você não teria aberto esse braço da Secret Agency, né, cara? Tipo, a parada andou tanto que você enxergou e, tipo, isso é muito maneiro. Porque você vê que tem a galera que fica esperando cair a oportunidade do céu. E tem a galera que faz acontecer tipo tu. Mas essa mesma galera é uma galera que você vê que tem um empreendedor dentro dele, tá ligado? Então você já tinha um escritório, você já tinha uma história. E o empreendedor dentro de você falou junto, eu acho, acho, tô errado. Não, não, você tá certíssimo. E tem um detalhe, tipo assim, como eu não queria cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu abri meu escritório de advocacia, há 16 anos atrás, eu contratei um coach, tá ligado? Tipo assim, pra me ajudar. Felipe, o nome dele, eu faço questão de nomear. Porque o cara, mano, ele me direcionou. Então, assim, ele não entendia nada de música. Isso que é o mais bacana. Ele não entende nada de música ainda. Mas eu nomeei, eu quero chegar aqui. E aí a gente foi fazendo os degraus até eu poder chegar lá. O mais interessante é o seguinte, isso não deixa a gente frustrado. Porque a gente consegue ir verificando as pequenas vitórias do dia a dia. Oi, mãe. Minha mãe chegou, Lili Lacombe. Opa! Salve, Lili. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado por colocar essa pessoa maravilhosa no mundo, Lili. É ter um acompanhamento também de um profissional, assim, pra que eu não me deslumbrasse e tampouco ficasse desestimulado. Sim. E pudesse enxergar as minhas próprias vitórias. Aonde eu tô chegando e aonde eu quero chegar. Pode querer. Esse coach, ele, inclusive, ele tá na agência. É uma das funções da agência ajudar um artista a se autoconhecer pra saber aonde que ele quer chegar. Até pra saber se a agência... Pode querer. Porque, às vezes, o coach tá esperando um negócio lá em cima e a agência não vai conseguir fazer. Sim, verdade. O mais legal é porque é o seguinte, qual é o maior problema de qualquer relacionamento? É a frustração. Então, se você não souber aonde quer chegar e eu estiver alinhado com a sua expectativa... Sim. Tipo, a gente vai ter um casamento feliz, mas se a gente estiver desalinhado, aí fudeu. Se você achar que, assim, entrar na agência, agora não preciso fazer mais nada, eu vou tocar em outro lugar. Bicho, não é assim. Nenhuma agência. Nenhuma, nenhuma. Você tem que fazer uma parte. É. Exatamente. Fala, Cris. Fala, Ralf. Sejam bem-vindos. Fiquem com a gente. Cara, e agora vou fazer aquela pergunta que já tem a ver com o tema que, pô, cara, você realmente, na minha concepa, você é o exemplo perfeito de como se destacar com lives na quarentena, mano. Tá ligado? Exemplo perfeito, uma referência, como eu escrevi ali nos meus posts, nos stories que eu passei aí pra gente poder fazer. Tava ali por perto, passei, quem não viu. Mas, cara, começou a quarentena, né? Tipo, em que situação você estava? Só pra gente começar. Em que situação você estava? Tinha acabado de tocar na FAO, as coisas estavam acontecendo, gig marcada, festa da agência, festa de inauguração da agência marcada. Sim. Quarentena. Aí eu falei, Deus, tá de sacanagem comigo, mano? É. Porra. Agora, né, que eu ia começar a decolar, começar a tocar. Sim, total. Ficar em casa trancado, né? Bom, beleza, mano? Aí eu fiquei, velho, aí eu comecei a ver os dias tocando, fazendo live. E aquela live, mano, que coisa chata pra caralho. Era duas horas o cara ali, paradinho, uma câmera na frente dele. Qual era a gráfica dele? Dá pra ver 15 minutos. Ok, você vê ali, 15 minutinhos. Depois, tchau, eu não quero mais olhar pra tua cara, mano. É verdade, é verdade. Eu sou bonitão, mas ninguém vai ficar olhando pra mim duas horas, porra. É. Porra, não dá. Sim, sim. Eu fiz uma live, fiz umas três lives. Aham. Do lado de fora da minha casa, na piscina. Mosquito começou a me morder, mano. Eu acabei com a live porque tinha mosquito me mordendo. Eu falei, não, cara, não tá dando certo. E você tava jogando aonde essa live na época? Tava boa. Época boa, época boa. Era Facebook. Facebook. Bons tempos. Época boa. E aí, bichão, eu fiquei falando assim, bom, o que que eu posso fazer pra que a experiência não seja só olhar pra um maluco em pé ali, fixo, né? Tipo, quando você vai num show, você tem o palco, você tem as pessoas, né? E você tem o DJ, e você tem a música. Beleza. Sim. Eu podia trazer as pessoas pra dentro de casa, né? Mas eu podia, pelo menos, fazer um palco. A minha ideia era sempre ter um palco. Alguma coisa que desse um entretenimento ali. E eu ouso dizer pra você que eu fui o primeiro do Brasil, quiçá, do mundo, a colocar o Chroma Key e os vídeos loucos que eu botei atrás. É. Tipo, e aí surgiu essa ideia. Bom, vou usar o Chroma Key. O que que era o Chroma Key? Eu não fazia a menor ideia. Eu vi um vídeo, um vídeo gravado, que não era ao vivo, tá? Do cara usando o Chroma Key. Ou seja, era ele, com um vídeo, tinha um vídeo muito tocho, qualidade de merda. Não, mano. Não é isso. Deve ter alguma coisa melhor pra fazer. Sim. E eu comecei a vasculhar YouTube, né? YouTube, você sabe, né? Tem tudo. Não. Tem no YouTube. Tem. Tem tutorial. Eu ia te perguntar isso. Como eu fiz isso? Mas tem tutorial de como pegar mulher. Eu ia perguntar. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Salve o Wilson. Cara, mas eu ia perguntar isso. Eu ia falar. Tu fez o tutorial, então, do Chroma Key no YouTube, né? Porra, eu não sabia o que que era, bichão. Eu não sabia o que que era. Sim. Deu aquela gulgada. Eu vi um cara chamado Ilan Krieger, tá? Que é um dos fundadores da IMEC. Sim. No início da quarentena, ele falou assim, o futuro para os DJs são as lives. Eu guardei a informação, mano. E ele começou a ensinar. Eu lembro dele falando isso. Eu lembro. No início de março. Tipo assim, final de março, eu tava falando isso. Sim. Eu olhei e falei assim, vou investir nessa porra, mano. Vou investir. E aí eu fui pesquisar. Eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei uns cinco dias dentro do quarto. Mas eu vi tutorial, velho. De tudo. Nossa. Até sair na primeira Psycho Lives. Que eu queria fazer uma coisa muito louca. Que as pessoas não precisassem ficar olhando muito pra mim. Que eu, de repente, não fosse nem a atração principal. Pode crer. Sim. Tipo, mais um entretenimento foda pra ver se conseguia pegar aquela realidade presencial e levar pra live, né? Era essa a sua ideia. Que elas tivessem uma experiência audiovisual, sabe? Sim. Tipo, e não olhando pro DJ tocando no banheiro, tocando na cozinha ou com... É. Cara, virou muito isso. É verdade. Total. Aliás, perdi a conta de quantos DJs foram tocar na cozinha, cara. A galera virou na cozinha e ficou ali, brother. Salve, carina. Seja bem-vinda. Parou. Parou no tempo. Parou na cozinha. Parou. 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 Parou a sério, velho. Pô. Cara. Assim, não sei o que eu achei. Demais, cara. Legal. É. Tipo, eu cheguei a tentar fazer uma no meu banheiro, por exemplo. Sim. Não coube. O meu equipamento não coube no banheiro. Cuxa. Ficou uma merda. Ficou tudo ruim. Sim, sim, sim. Então você ainda passou pelo banheiro ali, mas não arriscou uma cozinha, não? Antes, antes... Você ia... É, é. Eu tentei, eu juro. Eu juro. Até chegar no formato, no primeiro formato, que eu olhando pra trás, velho, tipo assim, era tosco o que eu fiz. Era meio tosquinho, mas eu tô melhorando. E, cara, tipo assim, eu acho que hoje o formato que eu consigo fazer... Oi, Karina. É um, tipo... É um show. Eu considero que é um show. Eu sempre tento trazer novidades, sabe? Tá melhorando alguma coisa. É aquele 1%. O que eu posso fazer 1% melhor pra próxima? Pode querer. E aí eu vou indo, né? Quer dizer... Sim, total. E tem uma outra coisa, assim. Eu não recebi a ligação de ninguém pra me dizer assim, não, faz a live. Eu só ouvi o seguinte. Não, você tá fazendo muita live. Pra que fazer live? Bicho, eu fazia live pra uma pessoa. Duas pessoas. Tá ligado? Eu falei, não, mas eu vou fazer, mano. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sei que isso vai dar certo. Tipo, eu tava acreditando no Ilan, lembra? O Ilan? Sim. Ele falou que era o futuro. Parece aquele filho da puta. Se tiver errado, eu mato ele. Vou cobrar do Ilan, mano. Brincadeiras à parte. Tipo assim, eu sabia que eu tinha dentro de mim que, tipo, aquilo... É o futuro. E a gente foi ficando preso em casa. Não foi acabando a parada. A gente continuou lá e tal. E aí aconteceu. Tipo, eu tava numa determinada noite. Era uma segunda-feira. Não esqueço disso. Deu 4.900 pessoas ao mesmo tempo no YouTube, mano. Tipo, 4.900 pessoas ao mesmo tempo. Eu tive 1.100.000 views das minhas lives. E 19.000 horas assistidas. Mano, isso são números muito maneiros, tá ligado? Muito, muito. Aí incentivou mesmo você nunca mais parar. Aí você falou... Você sabe? Ilan tava certo. Ilan tava certo. Na semana que eu comemorei 1 milhão de views, 1 milhão de views, a vida veio assim e falou assim... Tá feliz com 1 milhão de views? Agora eu vou te fuder. O YouTube me derrubou o meu canal. Mentira. Quando eu completei 1 milhão de views. Ai, meu Deus do céu. A vida falou assim, olhou pra mim e falou assim... Tá se achando alguma coisa? Então agora eu vou cortar o teu canal. Ah, meu Deus. Caiu o canal todo? O canal inteiro? Não faço live. Não posso fazer mais live. Até 24 de outubro. Nossa senhora! Que isso! Que doideira! Três meses de suspensão pelo YouTube. Três meses. E eles alegaram o quê? Por quê? Alguém reclamou de uma das músicas. Ah, putz, mano. Ai, velho, é uma merda, né? Mas tudo bem. É foda, cara. É foda. E isso, cara... Por quê? Porque bateu, né, mano? Bateu lá em cima. A galera se dói. A gente sabe como é que é, mano. A gente sabe como é que é. O pessoal não perdoa, mano. Não perdoa. Não tem jeito. É foda mesmo. Mas vai voltar. Vai voltar o dobro. Vai voltar mais forte ainda. Se liga. Eu não quero mais o YouTube. Isso que foi foda. Porque... Ah, então. Então. Peraí, peraí. Eu fui jogado. Então foi isso? Esse foi o marco que te fez sair do YouTube e entrar no Twitch? Então? Sim. Eu fui jogado no Twitch. Tá ligado? Tu nem tava no Twitch. Tu tava away do Twitch ou você já... Eu não sabia nem que era Twitch. Eu achei que era Twitter. Eu também. Eu também. Eu também. Juro pra você. Eu também. Achei que eu era o único mané que tava pensando isso, cara. As pessoas falavam de Twitch. Eu falava... Mas, gente. Não é Twitter? Mas é o quê? É um Twitter de vídeo? É isso? É um Twitter de live? E aí eu... Caraca. Fiquei mó tempão. Aí eu... Caraca. Tô ficando velho. Tô ficando velho. Que merda. E meu filho... Pô, pai. Pô, pai. Ó o Twitch, pai. Pô, o Twitch, pai. Eu... Caraca, mãe. Porra, Twitch. Twitter. Eu não sei nem usar o Twitter. Não vou saber usar o Twitch. Porra. Mas e aí? Então... Então... Cortaram você no YouTube. Você começou Facebook. Live. Você começou Facebook. Você falou ali. Pá, começou Facebook. E aí... Não deve ter durado muito tempo o Facebook. Você já migrou pro YouTube. O Facebook tava caindo por direito autoral. Aí eu acabei indo pro YouTube. Caí por direito autoral. Mas assim... Era depois de muito tempo. Tá ligado? Muito tempo. Não era uma coisa. Eu dava pra tocar 4, 5 horas pra depois cair. Sim. Tipo, o Facebook já tinha te cortado 10 vezes enquanto isso. Exato. Não. Eu tinha até desistido já de tocar no Facebook. Eu só fazia o iniciozinho. Porque eu transmitia no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Aí quando eu caía no YouTube, eu só continuava. Ou no Facebook, eu continuava no YouTube. Dando-se. Pode crer. Pode crer. Beleza. Aham. Isso. Mas... Vai. Cara, e aí... Mano. Eu... Aí tô lá comemorando... Mano, a minha live pra comemorar um milhão de views. Aham. Eu não fiz a live. Ah, lamento. Não vai fazer. Já chegou. Eles nem autorizaram tu começar? Tu já tava bloqueado? Não, não. Não, canal bloqueado. Foda-se. Caraca. Tudo arrumado. Você com sete já aqui na cabeça do que mais ou menos ia fazer. O Valentim na minha casa aqui pra fazer o set de coelho. Porra! Pra quem não conhece, o Valentim é um monstro. Entendeu? Então, pô, mais um nome foda da cena. Vai lá, busca também. Pô, aí... Mas aí você não resolveu no dia, né? No dia caiu, caiu. Já era, né? Bloqueado. Você falou, Valentim... Claro que não. Não, eu fiz a minha conta no Twitch no dia. Ah, porra. É isso aí, cara. No dia descobriu o que era. No dia. Na hora, na hora. Na hora, na hora. É, no dia, né? A gente foi transmitido pelo canal dele, a live, e foi transmissão simultânea no meu canal do Twitch. E... Tá tudo certo também. Vamos que vamos, velho. Foda. E aí, eu descobri o seguinte... Tá todo mundo falando que esse dia foi foda lá, ó. A Karina tá falando, a Rafa tá falando, tá todo mundo falando. Você vê, deve ter... Mano, tu levou um bloco do YouTube e tu ficou sangue no zóio. Tu falou, agora eu vou fazer essa parada ser mais sinistra ainda. É, né? Cara, e aí, Moeixo, eu descobri que o Twitch é fantástico. É uma plataforma de videogame, feita pra videogame. Sim. É, total. É, é sensacional. Sensacional. Pode crer. A interação com o público é muito melhor. Pode crer. Tem emojis pulando na tela. É. Tem um caralho de asa naquela forma, entendeu? É. Tipo, é muito maneiro. E pra nós também, assim, como artista, querendo que, evidentemente, a gente receba alguma coisa. Porque, por mais que eu goste de tocar, é óbvio que eu espero receber alguma coisa também. Sim. E ali você tem a oportunidade de receber doação. O cara pode subscrever o seu canal e aí você passa a ter uma renda mensal. Então, quando, sabe, tipo, são várias coisas que, literalmente, revolucionam o nosso mercado. Porque, eu vejo assim, por mais que volte tudo normal, vamos supor que volte amanhã tudo normal. Tipo, assim, a live, na minha vida, veio pra ficar. Ela vai continuar acontecendo. Total. Porque é uma hora... Olha só, se liga, o que eu acho mais incrível. Num show ao vivo, você consegue ver a reação das pessoas. Numa live, pelos comentários no chat, você sabe o que elas estão pensando. Então, é assim, é do caralho isso. É. Tipo, é outra parada. O tweet joga mais a interação, né? Exato. É diferente, é diferente, é. Então, tipo assim, eu tô encantado com o tweet. É, encantado em fazer live. É uma coisa que, na minha vida, veio pra ficar, realmente. Sabe? Sim. Não tem como... Ela... Virou o meu xodó, né? O meu xodó, o show do live, virou o meu xodó. Sabe? E a gente teve. Você foi lá, pô, comigo, eu fiz um festival. Pensei... Mano, quem é que... Se liga aí. Muito foda. Eu fiz um festival. Pensei pra o live. Muito foda. Terça-feira eu queria fazer o festival. Liguei pra todo mundo. Todos os meus amigos DJs. Equipamento, local. Fui lá e fiz. Não sei qual DJ que fez isso. Não conheço. Um DJ que tenha feito um festival. É. É verdade. É verdade. É verdade, mano. Vamos fazer. Total. Mano, vamos virar esse mercado de cabeça pra baixo. Sim. Agora tudo mudou. Tudo mudou. É. Agora... Tipo, cara, foi até uma coisa que, na última live, eu tava falando com o Felipe, da Deep Ship, né? E ele... Pô, agora que a live virou esse mercado enorme que a gente, pô, conhece, cara, não vai ter mais... Mesmo que os eventos voltando, presenciais, não vai ter mais como desassociar uma coisa da outra, entendeu? Vai ter que tá rolando o festival. Vai ter que tá rolando a live também do festival. Vai ter que tá rolando as paradas, meu irmão. Porque não vai ter mais essa desassociação de tipo, ah, você quer... Ah, então só lá. Não. Tá rolando lá. E se você quiser, a live tá aqui também. E tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Não, você sabe que, tipo assim, eu tenho já planejado que no meu... Eu vou fazer uma edição com o público da Psycho Lives. E ela vai ser transmitida. Ao vivo, no meu canal, no Twitch. Então você vai poder... E aí eu vou poder ter outras câmeras. Vou fazer uma parada muito maneira. Tipo, várias coisas que eu mando o pessoal que tá dançando pra o pessoal ver a vibe, sabe? Tipo... Sim, não, vai ficar... Eu não consigo imaginar hoje uma festa que ela não tenha uma transmissão ao vivo pela internet ao mesmo tempo. Sim, sim. Não, eu acho que essa associação agora veio pra ficar. Depois da pandemia, não tem volta. E quem não usar isso... E quem não usar isso... Lamento. Tá perdendo espaço. Porque alguém vai fazer... Vai ficar pra trás. Vai fazer melhor. E você vai perder. Vai, vai. Porque a festa... Você imagina. A festa... Você foi na festa ao vivo e depois você vai poder rever a mesma festa em casa, na pô... Na TV. Não, aí, aí. Fui na festa a sexta. Se liga só a vibe da... Óbvio. Óbvio, meu irmão. Óbvio. Com várias câmeras espalhadas pelo evento já. Até porque abriu um mercado de empresas que agora são especializadas nisso. E que, cara, tem uma estrutura absurda. Sim, sim. A parada, né? Eu toquei na live do Bloco UAMI, que foi ali na Vila Riso. A estrutura que os caras montaram com painel de LED, com moving head, na Vila Riso, que é gávea, galera. Uma das maiores casas de festa do Rio de Janeiro. Cara, isso não vai mudar. Não tem jeito, entendeu? Inclusive pra eventos como esses da Vila Riso de casamento, 15 anos, porque o familiar que não pode ir, ele vai estar na festa. Ele vai estar na festa. Ele lá do Ceará ou da Europa, ou lá de onde ele for, ele vai estar na festa do Rio de Janeiro, acompanhando o que que está acontecendo, sacou? Como é que a filha está casando, ou whatever, né, meu irmão? Vai saber. Total, cara. Agora, se eu te perguntar uma coisinha que eu queria... Fiquei aqui. Cara, pra quem quer começar, entendeu? Porque eu sei que, tipo, a gente está falando e a gente já está fazendo as lives, e, pô, a gente está mais pra frentex, digamos assim, nesse esquema. Mas vamos dar passos pra trás e pensar a pessoa que está... O DJ que está começando agora, sacou? a fazer live. Ele está querendo começar, brother, mas ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde começar, ele não sabe se ele precisa de um programa, se ele precisa de uma câmera muito foda, que o áudio dele... Será que vai pegar o áudio? Será que não vai pegar? Passa só umas diquinhas básicas, assim, pra galera se ligar de, pô, mano, faz acontecer. Assim, vou dar a dica que, tipo, foi a dica que eu tenho como mantra na vida. O excelente é inimigo do ótimo, que é inimigo do bom, né? Que é inimigo do regular. Vamos lá. Se você quiser sempre o excelente, você não vai fazer nada, não. Então, assim, quer fazer uma live? Não tem computador bom? Faz no telefone, dá certo também. Você precisa de um cabinho que custa 20 reais na internet pra você poder jogar o áudio direto no telefone sem pegar o ambiente externo. Exatamente. Pra quem não sabe, vou dar a dica aqui. O cabinho é aquele cabinho P2 mesmo, de fone. P2, P3. P2, P3. É, é porque é P3. Na verdade, ele não é P2, ele é P3. Mas ele é igual um cabo de fone, só que ele tem três listras. É só isso. E aí ele joga o áudio pra dentro do celular. Só pra... Vai, fala. E aí é o seguinte, você pode fazer, o negócio é fazer. Sim. Se você quer aparecer, quer ter alguma chance, quer mostrar do trabalho, tipo assim, não existe, eu posso dizer, não existe melhor época. Bom, ninguém me conhecia. Tá ligado? É. Mas assim, eu virei uma referência nisso, tanto que o Festival Os Anomentos foi feito aqui na minha casa. Sim, sim. Primeira vez que eu toquei foi aí, foi assim que a gente se conheceu. Exato. Foi, então, tipo assim, é, é... Mas tem que fazer. Se eu não estivesse fazendo as lives, eu não teria oportunidade de ser visto por um milhão e cem mil pessoas, não ia ter ninguém me assistindo, a gente não tava aqui hoje, eu não tava conversando com você hoje porque eu não ia ser ninguém. Sim, sim. Comece. A melhor coisa é assim, comece. E foi como eu disse antes, eu não tive ninguém me dizendo, ah, faz, que é legal. Só tive ligação pra falar assim, você tá fazendo muita live, não vale a pena, por que você vai fazer isso? É. Você é advogado, lalalalalala. Então assim, não importa a opinião de ninguém. Faz o que você tá com vontade de fazer, vai no coração e faz. Só vai. Porque se esperar a aprovação alheia, mano, aí você se fudou. É, é. Não. O mundo tá cheio de gente pra te jogar pra baixo. Exato. Tá sobrando, tá sobrando. Então, meu irmão, ouve seu coração e corre atrás real, real. Porque se, porque se não, mano, ninguém, ninguém vai fazer isso por você, tá ligado? É, é o que, o próprio, hoje eu tava ouvindo um CD que eu gosto muito do Emicida, e ele fala, né, mano, se você não correr atrás dos seus sonhos, eu não sei quem vai, irmão. Eu não sei quem vai, tá ligado? Se você não vai correr, você vai esperar cair do céu, não vai cair, tá ligado? Não vai cair do céu, brother. Não cai. Total, cara, total. Fala, Julinha, bem-vinda, boa noite. Agora, o Geluk tá aí participando, muito foda, cara. tá falando que eu tô mentindo. É, tá. É porque... É, você deu apoio. É, tem... Fazendo 200 lives, né, na primeira, ninguém me borra. Vai, faz aí, velho, vai. Tô brincando. O Geluk é o meu camisa 9 da agência. Da agência, é. A intimidade é uma merda, né? A intimidade... Dá dinheiro, mas não dá intimidade, mano. Mentira, a gente te ama, Geluk, a gente te ama, irmão. Aliás, amamos muitas pessoas que estão passando por aqui. Olha só, é, mas tem uma história, porra, de live muito boa que você tem que contar pra galera que, cara, na verdade, que eu acho que eu nunca nem te falei isso, tá ligado? Na verdade, eu te conheci através dessa história, tá ligado? Porque rodou, 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 rodou grupo de WhatsApp, rodou stories da galera, tá ligado? Nego postou no feed, era aquela história engraçadona que todo mundo... Cara, olha aí, mano, olha esse vídeo, brother. Aí, aí, e o que que é? Meu irmão, o cara tava fazendo a live dele e focado do jeito que ele tá contando aqui pra gente, tá ligado? Ele tava fazendo a live dele lá, bateu a polícia, brother, que que é isso? Como assim? Conta essa história, vai, conta. Você sabe que... Conta que é muito boa. o meu vizinho aqui é um cara, ele é um pouco intolerante ao som, ao ouvido, né? A música. Aham. Então, tipo assim, ele, pô, começou a quarentena, e eu, tá calepão no carrinho, né, Marcos? Tipo, live em cima de live. Live, live, live. O cara começou a chamar a polícia. A primeira vez que a polícia veio, sargento Bittencourt e o soldado Cobb, tá? Eles são personagens inesquecíveis na minha vida. Você não esquece, não tem como esquecer. Não tem como. Não tem como. Tava eu e o Andrew Grace, tá ligado? Fazendo uma live aqui. Eu lembro. Eu lembro. Só ele e ele em casa, tá ligado? Só ele e ele em casa. Beleza. Aí, tocou a campainha, eu ouvi. Então, você vê que não tava tão alto, assim, você ouvia a campainha, é porque não tava alto. É. É verdade, é verdade. Tava lá o sargento que tem a cor com o fuzil na mão. Aham. Descense e tal, muito educado, pararia, parará. Então, tô aqui com denúncia de aglomeração, som alto e uso de entorpecentes. Eita! Eu falei, é mesmo? Isso tudo? É a tripla acusação, né? Tripla acusação? O que é isso? O princípio triplamente qualificado, com... Porra! O advogado! Bateu o advogado! Bateu o advogado, maninha! Aí eu falei, Trocou de personagem, trocou de personagem. Aí eu troquei de personagem, foi isso mesmo. Aí eu falei, é mesmo? Por favor, eu quero que vocês entrem agora, que eu vou te mostrar o que que tá rolando na minha casa. Mano, os caras dão esperando. São altos que não tava. Sim. A aglomeração. Não tinha. Era ele que morreu na minha sala. E eu puxei eles pra frente da câmera. Sabe por quê? Porque eu falei assim, mano, se eles forem me matar, pelo menos eu gravei a cara deles, tá ligado? Vai morrer bombando na internet, e depois eu fiquei assim, caralho, não, você não sabe. Aí eu fui lá, puxei eles pra lá. Sim. A gente acendei, o André foi um cara espantadíssimo, saí, e os caras foram embora, tá tudo certo. O André ficou assustado mesmo, mano. Aí, eu fiquei imaginando o seguinte, eu falei assim, porra, fodeu, né, mano, caralho, polícia na minha live, vai dar merda essa porra. E aí, mais uma vez, o destino, né, eu achei que tinha sido ruim, ia ser ruim a pandemia, e pra mim foi o melhor acontecimento que teve, porque eu consegui aparecer por causa da pandemia, com as lives, com a Psyco Live, e aí aconteceu, a melhor coisa que o meu vizinho podia fazer, é que eu virar meme, né, eu virei meme. É, mano, saiu na House Mag, saiu na sua meme boa, porra, a gente pra caralho passou a me conhecer, que não conhecia. É, cara, muito irado, e eu lembro exatamente, de você falando, sejam bem-vindos à minha live, meu nome... Eu trouxe uma movida através da música, e vocês estão no meu show, sejam todos muito bem-vindos. Mano, e o sorriso amarelo dos policiais, mano, eles ficaram rindo, assim, tipo, com um fuzil gigante, assim, um bagulho gigantão. Não, você sabe que... Sem graça, assim, né? Eles passaram a me seguir no Instagram, e são fãs. Ah, quando eu vou tocar, quando eu vou tocar, eles recebem um SMS meu lá, porque tá na minha lista, tem a emoção, velho. Sim, sim, cara, muito foda, cara. Ótimo, eles estavam só cumprindo o papel deles, o trabalho deles, uma pena, que tipo assim, foram todas as acusações, tipo assim, infundadas, e era infundada, porque tipo assim, sim, tava na pandemia, sabe? É, não, o cara queria, o cara queria, mais um, olha aí, mais um exemplo, de mais uma parada, querendo te derrubar, a gente já falou, sobre o Facebook, que te derrubava o tempo todo, você continuou. A gente falou, sobre o YouTube, ter bloqueado, o seu, a sua live, no dia da live marcada, com o convidado no estúdio, você migrou pro Twitch, tá ligado? A polícia bateu, porque o cara, irmão, tu botou a polícia, virou meme na parada, é tipo, pô, me deu um limão, vou fazer limonada mesmo. É isso? Mano, é isso, entendeu? Total, cara, muito bom, cara, sensacional. Porra, mas, e na Secret Age, você falou que você trabalha com novos talentos, né, cara? Quem são seus artistas? Quem são essas pessoas maravilhosas que estão do seu lado, cara? Cara, hoje, a gente tem a Red Fox, tá? Que é maravilhosa, maravilhosa. Ela começou a tocar nas minhas festas da Secret aqui, que eu contei. Foda, irada. É um talento revelado na festa, né? Tem o Dudu, que eu brinco, que ele é o nosso camisa 9, porque o cara tá com o track sendo lançado em tudo quanto é lugar, o cara tá arrebentando. É, tá arrebentando. E tem o Ralph, que, tipo, o cara toca muito, mano. Sim. Mano, o cara leva, tipo assim, eu boto ele pra tocar, às vezes, na maior rabuda, e ele tira de letra, mano. Eu sei que, e ó, dá uma questão difícil pro Ralph, o cara arrebenta, mano, arrebenta, arrebenta. Sensacional, sensacional. E, cara, no meio desse caminho aí, no meio desse caminho, a gente se conheceu num dos festivais, no Festival Isolamento do Bloco AMI, né? Em uma das lives que teve do Isolami. E, cara, é... Depois disso, a gente, cara, bateu de primeira, né? Foi uma parada assim, pá, de prima real. E a gente fez, que live foi aquela que a gente fez do Pornayman? Isso que eu ia falar, brother. Isso que eu ia falar, meu irmão. Histórica, mano. Como é que você recebeu isso aí? Estamos no Pornayman, velho. Vai dormir com essa agora. Cara, foi sensacional. Pra quem não sabe, a gente... Eu tenho uma festa junto com a minha produtora, que é a Festa Alucina. A gente se inscreveu no edital, vamos chamar de edital, do Burning Man, que foi online esse ano. E aí, a gente passou e, porra, eu tinha acabado de conhecer o LAC, eu tinha acabado de conhecer, mas já era uma referência de live. Eu acho que você... Eu acho não. Você foi o primeiro que eu liguei. Eu não tinha falado com ninguém ainda. Eu liguei pra tu e falei, cara, vamos fazer... Eu fechei na hora. Mas conta pra mim o que é que passou na sua cabeça. Conta pra mim o que é que passou na sua cabeça pra galera saber também. Vou confessar pra você o negócio, tá? Vai, vai. Depois do Covid, eu falei, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu tava fazendo prazo pro meu escritório, tava mega enrolado quando você me ligou. E eu falei, não, vamos embora, vamos embora. Sim. E foi, tá? Aí, eu falei com a Karina, com a Karina. A Karina é a minha personal stylist. É. É foda. Ela que me veste. Eu tô sempre... Tipo, a roupa é... Enfim, ela é de outro mundo. E ela é equipe privilégio, né? A Karina é alto nível, tem uma marca chamada We Out Fashion. Quem não conhece, ela falou aqui direto nos comments com a gente. Vai lá, procura o trabalho dela que vale a pena demais, demais. E aí, bichão? É, tipo, você vira pra ela e pensei, é, então, pois é, eu vou tocar na festa Lucina, no Burning Man e tal. Sim. E passei essa informação pra ela. Ela me diz, ela passa a mensagem três horas depois. Tipo, essa festa aqui, que festa foda, não sei o quê. Mano, a pincha só caiu que era Burning Man depois, quando ela mandou essa mensagem. Sim. Isso é louco que eu sei o que é Burning Man. Mas, tipo assim, eu tava tão atarefado, velho. Sim. que eu topei a ideia e você me ligou, eu gostei de você, você falou assim, vamos fazer uma live pra, sei lá, qualquer coisa. Você nem se ligou que era o Burning Man, mano. Você nem se ligou. É outro patamar. É outro patamar, porra. Eu lembro... Muito obrigado pelo convite, mano. Você, porra, literalmente mudou a minha vida, transformou a minha vida, velho. Porra, você transformou a minha também, irmão. Porra, tá do lado de vencedores como você é um prazer e uma honra pra mim, irmão. É bom demais, é bom demais, entendeu? Referência, referência. Sou fã, sou fã, mano. Sou fã real, mesmo. Mas, cara, e a gente fez e ficou muito maneiro, mesmo. Pra quem não viu, cara, tá lá no nosso YouTube Festa Lucina. Lá que apostou também no YouTube, né? Seu, tá lá, o seu set, né? Toda a equipe envolvida, mano, só profissional muito foda. É, o, 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 porra, mano, o pessoal da Waterfox, o Roryon tá aí, é o Daniel. Sim, Roryon na área, é, Arrebentaram, arrebentaram. Pô, depois ele acabou, eles fizeram um trabalho pra mim na, na, no festival Psycholives, foi sensacional. Isso, A carinha, mano, sem palavras, ela é. Sem palavras. Maravilhosa. espetacular. Muito foda. O vídeo que a gente botou atrás, mano, que vídeo foi aquele que o Cal fez? Do Cal, do, do, do Cal. O Cal, o Cal fez lá, ele, ele tá na Alemanha, né, o Cal? Tá na Alemanha, é, tá na Alemanha. Lá da Alemanha, o cara, meu irmão, fez tudo pra gente, mandou bonitinho, pra, pô, ficou sensacional. Isso aí foi, cara, você foi, realmente, uma base ali, pra fazer a parada acontecer. acontecer, porque, primeiro, você tem todo o know-how da live que você já vinha trabalhando. Então, pô, foi mega importante isso. O estúdio que a gente trabalhou pra poder fazer a parada do Burning Man acontecer, foi o seu estúdio também, tá ligado? O Cal que fez as imagens lindas, maravilhosas, veio de tu também. A Karina que vestiu geral, apesar de que as roupas eram da KW Nature, né? Mas era, era basicamente as camisas, e acho que só o Alexis que vestiu bermuda, acho que o resto nem pegou bermuda, que todo o resto do look foi da Karina que também tu botou. Então, assim, a gente só tem a te agradecer, irmão, demais da conta, você é um querido, um querido, mora no nosso coração, de verdade, de verdade, mano, de verdade. Mas, cara, você sabe que eu tenho a live agora 10 da noite, né? Tô sabendo, e agora tá na hora da gente finalizar o nosso programa, só que antes da gente finalizar o nosso programa, chegou a hora do quadro o melhor, o que você tava esperando, o quadro o que você prefere? Pra dar uma dinâmica aqui no nosso programa, bota o oclinho, entra na vibe, entra na vibe, a gente nem tem tanto tempo assim, eu vou ter que correr, mas é sempre assim, o papo é bom, aí no final eu tenho que sempre dar uma corridinha pra poder fazer o quadro, mas tem dado certo também, tá tranquilo, então vamos começar devagar, vamos começar devagar, né? quadro, o que você prefere? O que que você prefere? Tá preferindo ser bloqueado no Facebook ou no YouTube? Pode ser nos dois, porra. Tô na Twitch, irmão, eu tô na Twitch, já era, já era. Agora, vamos lá, vamos lá, se puder selecionar, se vai tocar numa boate ou numa boate menorzinha, aquela coisa mais fechadinha, ou num festival, ou num festão, pra aquela, o que que você prefere? O que que, o que que, o que que o seu coração prefere? Cara, é festival, festival, festival. Festivalzão. eu nunca toquei, então tenho, 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 tenho tesão pra fazer tocar, tocar pra, ah, cem mil pessoas, por que não? Sim, sim, óbvio, por que não? Você tá mais que pronto pra isso, tá mais que pronto, pode ir, leve, com certeza, depois da pandemia, que ainda estamos vivendo, você vai chegar. E agora, pra finalizar a pergunta de um milhão de reais, se for pra fazer live, é no Chroma Key ou você escolheria ainda algum fundo especial, se você pudesse escolher? Rápido que eu tenho que finalizar pra não perder. Chroma Key, Chroma Key, Chroma Key é vida. Irmão, obrigado pela presença, tamo junto demais, obrigado todo mundo que acompanhou a gente até aqui, valeu, Laquinha, beijo e até a próxima, boa live lá, da Psyco Lives. Vou encerrar aqui, vou começar no Twitch, lá com a Mildi, vai começar a livezinha lá, tá bom? É isso, beijo, boa noite, e até o próximo talk, é nóis, beijo, beijo, valeu, obrigado, irmão, valeu mesmo. Tchau. Tchau.